Música 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 Tá fazendo... Coisa Fazendo o que? Caralho velho Eu fui rodar na Mag 7 aqui 5 caixa Eu peguei ela permanente na outra conta Ah se fuder A Mag 7 permanente Boa Jenny Caralho Caguei Cê loiro Na minha conta eu faço isso e não pego né? Meu amigo Eu não diga nada Eu não diga nada mesmo Não tem muito que chaconei uma aqui Aí é foda Não adianta né? Se eu ser liberado Que foda Que foda eu Que fora eu Música 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 Música